Divino Betânia Júnior, nós estamos no setor universitário, na residência da senhora Maria do Socorro. Ela que quer fazer uma denúncia contra o Hospital Regional de Araguaína. Nós vamos conversar aqui com ela para saber o que foi que aconteceu. Dona Maria, o que foi que aconteceu? Como que é essa denúncia? Porque meu filho precisa trocar a válvula da cabeça. Aí fez a tomografia e o hospital falou que não tem essa válvula para trocar. Aí eu, no outro dia deram alta para ele. Mesmo sem trocar a válvula, deram alta? É. Aí disse que tem andado no endema no crânio, né? Aí ontem que eu fui pegar esses encaminhamentos lá. Aí como que foi? Ele passou mal? É, ele caiu lá na escola. Aí você vai levar para o regional? Eu levei ele lá para o regional. Aí eu fiquei lá o dia todinho, a noite, aí no outro dia deram alta. O que é que eles falaram para a senhora? Falou que, alegou que o hospital não tem a válvula para trocar. É hidrocefalia. Então ele tem hidrocefalia, usa uma válvula na cabeça e tem que trocar? Tem que trocar. Aí eu fico assim, sei lá, eu fico preocupada. É muito difícil para mim, que sou mãe. Aí eu acho difícil demais, meu Deus. Há quanto tempo que ele usa essa válvula na cabeça? Ele colocou com quatro anos e hoje está com vinte. Ele passou mal, precisou de atendimento e não fizeram a troca? Não fizeram a troca. Porque ele está aqui, mas é perigo da crise qualquer hora. Qualquer hora cair. Porque quando ele cai, tem que sair às pressas. É de madrugada, não tem hora. Se não trocar essa válvula, o que é que pode acontecer com ele? Acho que até ele vai morrer, porque está com endema no crânio, né? A senhora, então, teme pela vida do seu filho? Temo, sim. Com certeza. O que a senhora queria que fosse feito por ele? Eu queria que eles providenciassem essa cirurgia para ele, de cabeça. Porque é difícil para mim. Já não estou mais nem conseguindo dormir de noite. Eu passo a noite de bola, não consigo dormir mais. Você faz o pedido, então, aí, para os responsáveis realizarem esse trabalho. Pois é, eu queria que os responsáveis do hospital tentassem realizar essa cirurgia para mim, porque meu filho está precisando. É difícil para mim ver ele nessa situação. O perigoso é ele sentir mal a qualquer hora, de madrugada. Não tem hora. Caía, eu já saía às pressas, correndo. Duas horas da manhã. Não tem hora. A senhora procurou saber qual o valor dessa válvula? Eu perguntei, mas ele falou que o valor dela é 3 mil. E para colocar é 7? A senhora não tem condição. Eu não tenho condição. É eu e ele dois, aqui dentro de casa. Eu não tenho verba para isso. Fernando nasceu com hidrocefalia e, aos 4 anos, precisou passar por cirurgia para colocar uma válvula na cabeça. Atualmente, aos 20 anos, passou mal e foi internado no Hospital Regional de Araguaína, dia 11, sendo liberado no dia 12. Eu não tenho condição.